Um trem de ferro é uma coisa mecânica que atravessa a madrugada, a noite, o dia. Atravessou minha vida e virou só sentimento. Adélia Prado Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que vem e o sol olha, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que vem e o sol olha, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É a vida A vida desse meu lugar A vida desse meu lugar